Bem-vindo ao nosso canal Os Caçadores de Cervejas. Eu sou o Alial Tostral. Eu sou o Edu Verdeco. E hoje, Edu, a gente vai fazer um vídeo diferente. Nós estamos fazendo um vídeo para divulgar uma cerveja que nós caçamos. Uma cervejaria super nova, tem menos de um ano. E que cerveja é essa? É uma cervejaria cigana. Portanto, é feita na Lom, em Santa Catarina. E feita lá em Lauro Miller. Lauro Miller é a base da Serra do Rio do Raspo. Por sinal, essa serra é maravilhosa. E a Lom tem cada cerveja bacana, que a gente vai falar mais sobre ela no futuro. Em outras ocasiões, nós vamos ter várias delas. E uma cerveja muito boa. Uma maravilha de lugar. E eles fazem cervejas espetaculares. E o Armando, nosso amigo, resolveu fabricar a cerveja dele lá. E o que é B-A-V-V? Birreficio Artigianale Vittorio Veneto. São quatro receitas bastante simples de cervejas italianas. São receitas italianas. Feitas aqui em Santa Catarina. E Vitorio Veneto fica muito próximo de beleza. E temos uma coisa interessante. A gente, depois da vinheta, vai harmonizar, certo? Com pratos sugeridos pelo próprio site da B-A-V-V. Vamos para a vinheta e vamos degustar. Claro! Os caçadores de cervejas. Vinheta tradicional. Formação de espuma bonita. Pouco aroma. Qualquer área, né? A gente não pode exigir muito de uma pílcina assim, porque o estilo dela não é tão complexo. Carbonatada. Uma cerveja que não está muito gelada, e ela continua saborosa. Porque quando as cervejas não são boas, principalmente esse estilo, se tiver só... Só dá para tomar gelada. Essa, pelo contrário. Nossa, que delicião! Ela é. Aquele amarguinho no final é... É, pertinente, né? É, que eu fico. Aquela coisa de pílcina é um coel, né? Não é um... Sim, que não é um coel. Dá para comparar. Dá para comparar. Mas o que é boa é. E se vocês compraram essa cerveja, que é uma cerveja pílcina, a gente toma muita cerveja comum, e a gente está sugerindo que vocês adiram a essas novidades que a gente traz. E, Edu, eles sugerem que a gente faça a harmonização com uma brusqueta. Por exemplo. Então vamos fazer. Vamos fazer. A gente já tinha falado outras vezes que brusqueta é um coringa, né? Como você diz. Vale para tudo. É bom, fácil de fazer. Uma boa sugestão de harmonização. Nossa. Olha, ficou simpático, hein? Simples como pizza de mussarela. Então me dá um charme. Uma brusqueta com os amigos. Uma cervejinha gostosa. Gostei da sugestão. E, Edu, qual que é a próxima cerveja que a gente vai denostar? Uma vitbia. Uma vitia. É um ingrediente especial. Ah, você diz, não está aqui, vamos comprar ela. Não. Nossa senhora! Recebeu o ingrediente especial? O ingrediente especial já está aqui totalmente... Conte para eles qual é o ingrediente. Limão titiliano. E se eu estivesse bebendo de olhos fechados, dá a impressão. Eles colocaram um limão inteiro titiliano no meu copo, porque olha... É feito, obviamente, tem uma infusão de limão, mas é muito bom. E outra, não é só o aroma. Quando você bebe, ele percebe-se essa... Suquinho de limão titiliano. Essa citricidade, uma coisa bem gostosa. É que ele mata um pouco o coentro, né? Exato. Tem um temperinho, mas não aquele coentro que a gente está acostumado. Não é tão intenso, mas é muito bom. É muito bom. Vamos lá, eles querem o salmão? Edu, sempre vitibir vai bem como peixe. Essa é a própria sugestão, obviamente, do site. Claro. Peixe, salada... São pratos básicos para se tomar com cervejas leves. Só que parece que esse limão siciliano deu aquela temperada no peixe. No nosso caso, no salmão. Sem dúvida. Salmão assado meramente, né? Não tem nenhuma frescura. Não tem nenhuma frescura. Sim. Com uma saladinha de batata. Olha, essa cerveja do vitibir. Olha, eu aprovei. Já tomamos várias vitibirs. Mas acho que com esse limão... Não é questão de ser melhor ou pior que outras, mas é diferente. É uma cerveja... É diferente. É uma novidade que a gente não está tão acostumado com essa potência do limão siciliano. Nossa, combina bem demais. E depois dessa bela experiência, enquanto a gente termina esse nosso prato, a próxima... A próxima já é a IPA. É uma IPA tradicional. Então vamos para a IPA. Edu, o que esperar de uma IPA? Esse cheirinho de fruta cítrica. É esse aroma... Bem característica. Sempre de casca de laranja. IPA total, né? Uma IPA... 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 Uma IPA tradicional mesmo, né? IPA raiz. IPA raiz. Agora, Edu, antes de... Uhum... Tomarmos a cerveja, eu reparei uma coisa aqui. Que eu não achei. Quantos IBUs tem essa IPA? Não achei aqui. Por isso eu gostaria que alguém da BAVV pudesse fazer um comentário aqui nesse vídeo. Essa IPA, quantos IBUs tem? Mas você vê que não é tão alta não, viu? Exato. Eu também acho que não deve ser... Talvez uns 50, 55, IBUs. 50, 55. Para quem não sabe o que é IBUs, porque muita gente não sabe. Edu, você que tem a pronúncia muito melhor que a minha. Já explicamos em outros vídeos. Mas vai que o pessoal começou agora, não sei o que. Pode ser. Mas vejam os outros. IBU International Business Units. Que seria, em tradução simples, a unidade de amargor. Unidade Internacional de Amargor. Que caracteriza... Medido em croma-tógrado. Que geralmente uma IPA pode ser de 50, 45, até mil IBUs, como aquelas invictas que eles revisem. É, mas é uma brincadeira que eles fazem. Por quê? Quanto mais IBUs, mais amarga é a cerveja. Então, se você tem uma cerveja com 60, 70 IBUs, ela tende a ser bem mais amarga do que uma cerveja. Que essa é uma IPA, porém, não é tão amarga quanto algumas que a gente já tomou. Então, aí eu gostei. E o que eles sugeriram no site para a gente harmonizar? É, eles falaram que isso é bom com carnes, carnes nobres. Até com peixes fortes e tal. Com comida mais gordurosa, né? E a nossa opção de hoje foi... É um filé mignon suíno. Sem muita frescura. É uma boa combinação. Gostei. Como você comentou em outras ocasiões, a IPA também intensifica, né? O sabor da comida. E é legal que tem comidas e pratos que apagam um pouco o sabor da cerveja ou vice-versa. Esse, na verdade, você não perdeu a característica da IPA. Não perdeu a característica da carne. E olha... Harmonização por semelhança, perfeito, né? Gostei muito. E é uma IPA que não é daquelas que você toma e empapuça. E você fala, não vou tomar a segunda porque está... Exato. Então, é só vantagem. Você consegue comer um prato bacana, um prato principal, e tomar ela durante a sua refeição tranquilamente. Então, pessoal, quando você tiver a oportunidade, como a IPA, e é logicamente, hoje nós estamos sugerindo a BAVV, tomem com um prato de uma carne nobre, em nosso caso, uma filé mignon suíno. E, Edu, como qualquer harmonização que a gente faz, sempre terminamos com uma bela de uma sobremesa. Pelo menos isso, né? Então, depois a gente vai falar qual é a quarta cerveja, o quarto rótulo da BAVV. E vamos continuar apreciando... Cheers! ...esse nosso belo jantar, com essa bela cerveja, esses belos pratos. Algure! 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 Edu, então, o que temos para a sobremesa? É uma fruit beer, tabave, e é de framboesa. Olha a cor! A cor, que cor maravilhosa! No site, eles recomendam um cheesecake de fruta. No caso, arrumamos um cheesecake com goiaba. Olha, eu não gosto de goiaba, mas pelo experimento, eu me sacrifico pelo grupo, e vou fazer essa harmonização hoje. Então... Agora, Edu, uma coisa interessante. O que tem a ver a fruit beer com gelo e limão siciliano no nosso prato? É... Está no site, eles falam. Porque o pessoal gosta de colocar umas pedras de gelo e uma rodela de limão siciliano na cerveja. Então vamos ter essa experiência? Vamos experimentar. Primeiro vamos experimentar sem. Vamos experimentar sem. Cheirinho de framboesa. Bem docinho. É sobremesa, né? Bem sobremesa mesmo. Gostoso isso. O que é isso aqui? É um chiclete alcoólico. Chiclete alcoólico. Agora... Vamos lá, vamos experimentar tascando com... Vamos botar uma pedrinha de gelo. Talvez o gelo seria para cortar um pouco esse doce. E a rodela... Bom, você vai colocar a rodela no copo e eu vou colocar aqui dentro para a gente... Vamos ver o que acontece. Vamos ver o que acontece. Vamos botar dentro de uma vez. É engraçado que fica um doce cítrico. É um doce azedo. É, fica uma coisa diferente. É. Vamos experimentar com o cheesecake. Vamos fazer essa experiência com o cheesecake. E goiabata. Essa doce. Mas como o doce... É muito doce, né? É. Esse cheesecake é bem doce. Ele acaba cortando o doce da cerveja. E você sente mais o sabor da fruta do que em si. Só que depende... Se você tomar... Sumiu um pouco a frangoinha. Sumi... É. Você sente bem a goiabada. Que é o que eu não gosto. É. Esse é um... É um agravante. Para quem gosta... Hum... Você sabe o que eu acho? Eu achei até bacana com esse... Tá ótimo. Exato. Mas eu... Eu gostei desse limão com gelo. Porque ele tira... Para quem não gosta de bebidas muito doce... Hum... Ele tira um pouco... A potência do doce. Eu vou colocar mais um pouquinho. Hum... Gostei. Para a sobremesa parece muito bom. Pessoal... A ideia de hoje... Era ter trazido... Novidade. Uma cervejaria... Que nós conhecemos, tá? Menos de um ano no mercado. Se você tiver uma pequena cervejaria... E quiser trazer a sua cerveja... Para que a gente deguste... Que harmonize com a sua sugestão... A gente faz como nós estamos fazendo aqui... E também é uma novidade para a gente... Exato. Uma experiência de uma cervejaria nova. Para nós... É uma primeira experiência também. Muito obrigado... Ao Carlão... Que é primo do... Armando... Do Armando... O dono da cervejaria... Por ter nos proporcionado... Essas cervejas... E... Comentem sempre... Compartilhem os nossos vídeos... Inscrevam-se... Aperta o sininho para as novidades... Toda quarta-feira... Um vídeo novo... E olha... Nós colocamos recentemente... No aniversário de São Paulo... Dia 25 de janeiro... Um vídeo espetacular... Tem um card aqui... Para vocês darem uma olhada... E nós... Passamos por vários pontos turísticos de São Paulo... Tomando cervejas bacanas... Vale a pena... Não percam... E pessoal... Mais uma vez... Vamos terminar então... O nosso... Sobremesa... Com limão titiliano... E uma frutibier... Com cheesecake de goiabada... Olha... Eu nem lembro mais da goiabada... De tão legal que ficou essa harmonização... Muito bom... Hum... Mais um vídeo... Vamos dizer... Saboroso... Esse foi saboroso mesmo... Esse vídeo foi saboroso... Espero que vocês tenham... Tido um pouco da sensação... Que nós tivemos aqui... Algure... E para finalizar... E do... Proponho... Fiquem um pouco... Com a... Vitorio Vêneto... Algumas imagens bem bacanas... Dessa cidade... Que ele se inspirou... Bem legal... Para fazer... Essa... A receita dessa cerveja... Boa noite... Obrigada... Boa noite... Obrigada... Boa noite... Obrigada... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Boa noite... Boa noite...